Quer aprender matemática para o concurso da ESA e não sabe por onde começar? Então esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tá aqui, ó, pra cima. Aprenda os principais assuntos cobrados em análise combinatória pra prova da ESA. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes da gente começar a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo aí pra você. É muito simples. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, né, vai ter um botãozinho vermelho pra você clicar. Tá escrito lá, inscreva-se. Aí você vai clicar e automaticamente vai aparecer um sininho. Aí você dá mais um clique. Aí, pessoal, vai ficar tudo lindo. Vai ficar tudo lindo. Beleza? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um relato vitorioso de um aluno, né, de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana, pessoal. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Simbora. Apesar de já ser concursado desde 2009, no concurso da CERPR, tinha uma grande vontade de trabalhar na Petrobras. E apesar de sempre pontuar bem nas específicas e em português, a matemática da CIS Grand Rio sempre me derrubava. Olha aí, pessoal. Olha a transformação. Então, conheci a metodologia do MPP e comecei a estudar por ela. E em 2017, olha que lindo, tive êxito e minha aprovação na Petrobras, sendo convocado em julho de 2018. Só tenho a agradecer aos professores Marcão e Renato pelo método de resolução das questões. E dizer que continuarei estudando por aqui, pois o céu é o limite. Sucesso. Alan Delon, da Luz Lima. Alan, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza você vai atingir aí voos mais altos. Parabéns pra você. Marcão, será que eu consigo, né, atingir também um resultado de excelência, assim, igual o Alan? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Com certeza. Basta você acreditar que o impossível é possível. E hoje vamos dar uma virada nessa parte aí de análise combinatória aqui. Sabemos que é um tema certeiro na sua prova. E hoje vamos acabar, de uma forma rápida e simples, com todos os meandros que cercam esse assunto. Beleza? Então, pessoal, já vou fazer aqui a transição. E simbora para começarmos aí a nossa aulinha. Vamos lá, pessoal. Tá aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E, pessoal, tá aqui já a nossa primeira questãozinha. Caneta e papel na mão. E simbora, pessoal. E, relembrando, né, baixe o material da aula. Onde está o material da aula, Marcão? Na descrição do vídeo. Beleza? Recado dado. Agora, vamos lá, pessoal. Simbora. Olha a nossa primeira questãozinha de análise combinatória. Num determinado setor de um hospital, trabalham quatro médicos e oito enfermeiras. Tudo lindo. Aí, vamos lá. Olha a palavra-chave aqui da questão. O número de equipes distintas, constituídas por um médico e três enfermeiras que podem ser formadas por esse setor é... Pessoal, palavra-chave aqui na questão é a palavra equipe. Eu vou até marcar aqui. Falou em equipe, pessoal. Em análise combinatória. Falou em equipe. Falou em combinação. Beleza? Falou em equipe. Falou em... Deixa eu apagar aqui. Ficou um pouquinho estranho. Falou em equipe. Grupos de pessoas. Falou em equipe. Falou em... Com... Falou em combinação. Beleza? Deixa eu anotar aqui pra vocês. A equipe falou em combinação. Beleza? Então, pessoal. Essas expressões ajudam a gente a identificar o que deve ser feito na questão. Então, equipes. Deixa eu voltar aqui. Equipes. Duplas. Equipes. Duplas. Comissões. Comitê. Tudo que dá ideia a um grupo, né? A um agrupamento de pessoas. Isso será considerado uma combinação. Então, o principal já foi feito ali. Já identificamos aí qual parte da análise combinatória que vamos utilizar. É a combinação. É uma questãozinha clássica de combinação. Então, falou em equipe. Falou em combinação. Agora, é o mais fácil. É montar as combinações. Na minha equipe, eu quero... Vou marcar aqui. Eu quero um médico. Na minha equipe. Só que um médico, de quantos? De quatro. Então, vai ser combinação de quatro para um. E, ó. O E, você multiplica. E. Três enfermeiras. Está aqui, ó. Três. Enfermeiras. Três enfermeiras de quantas, Marcão? De oito. Então, vai ser combinação de oito para três. Beleza? Aí, pessoal. Sempre que tiver o um na parada. Ó. Sempre que tiver o um na parada. O resultado vai ser o maior. Né? No caso aqui, vai ser quatro. Por exemplo. Combinação de três para um. Vai dar três. Aí, já vai no automático. Combinação de quatro para um. Quatro. Não precisa fazer quanto. Combinação, né? De cinco para um. Cinco. Então, tem um na parada. O resultado vai ser o maior número que tiver ali com ele. Ficou claro isso daí para vocês? Então, ali a gente já ganha um tempinho. Agora, combinação de oito para três. Método MPP. Combinação de oito para três. Oito abre quanto? Olha o método. Oito abre quanto? Oito abre três. Aí, eu vou abrir aqui três números. Oito. Sete. Seis. Abriu três? Divide por três, ó. É um macetezinho. Abriu três? Divide por três. Três fatorial. Que é três vezes dois vezes um. Aí, eu vou simplificar aqui, ó. O seis com seis, ó. Sobrou ali oito vezes sete. Quanto é que dá oito vezes sete? Cinquenta e seis. Marcão? Tudo lindo. Agora, para a gente resolver a questão, só vou colocar aqui o valor. Quanto é que vale a combinação de oito para três? Cinquenta e seis. Pergunta aos senhores. Quanto vale essa continha? Faz o cálculo aí para mim. Quatro vezes cinquenta e seis. Coloca aí no bate-papo. Eu quero a sua participação agora. Coloca aí, pessoal. Quanto vale esse cálculozinho aí, bobo? Quatro vezes cinquenta e seis. Para a gente marcar aí o V da vitória. Quanto é que vale isso daí? Vamos lá, pessoal. Já dei um tempo legal. Pô, Marcão. Quatro vezes cinquenta e seis. Não sabe? Mete a mão, irmão. Mete a mão. Faz a continha. Cinquenta e seis. Vezes quatro. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Vão dois. Seis, né? Quatro vezes cinco, vinte. Com dois, vinte e dois. Então, vai dar duzentos e vinte e quatro. Então, pessoal. Resumindo. Matamos aí a primeira questãozinha da nossa aula. Então, falou em equipes. Falou em combinação. Combinação, né? Combinação está sempre associada, né? Geralmente há grupos de pessoas. Aonde a ordem, né? Sabemos que a ordem não importa. Beleza? Então, deixa eu fazer aqui a transição. E vamos para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá, pessoal. Questãozinha bem interessante essa daqui, ó. Lágrimas vão rolar. Mas a questão não é difícil. Vamos lá. Presta atenção aqui. Duas instituições financeiras fornecem... Olha a palavra-chave aqui, ó. Fornecem senhas para seus clientes. Segundo, os seguintes métodos. Primeira instituição. Vamos lá. A senha terá cinco caracteres distintos formados pelos elementos do conjunto. Aqui, ó. Vai de um a nove o conjunto. Agora, a segunda instituição. Como é que vai ser a senha da segunda instituição? Ela terá seis caracteres distintos formados, ó. Aí você tem que prestar atenção agora, que é um pouco diferente, ó. Formados por duas letras, dentre as vogais, na primeira e segunda posições da senha. Estou marcando aqui bonitinho para a gente. Seguida de quatro algarismos. Dentre os elementos do conjunto, que vai de três a nove. Beleza? Seguindo aqui com a questão. Vamos lá. Seguindo aqui com a questão. Já passei aqui. Vamos lá. Agora vem um comando. Vamos entender o que ele quer. Para comparar a eficiência entre os métodos de construção de senhas. Medindo sua maior ou menor vulnerabilidade. Foi definida a grandeza força da senha. De forma que, quanto mais senhas Quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, Mais forte será a senha. Com base nessas informações, pode-se dizer Que em relação à segunda instituição, A senha da primeira instituição é mais forte, mais fraca? Então, pessoal, primeiro passo aqui, voltamos. Primeiro passo, voltamos para o início da questão. Primeiro passo aqui é descobrirmos Quantas senhas conseguimos formar com a primeira E com a segunda instituição. Agora, vamos lá. Que parte é essa aqui da análise combinatória? Muito tranquilo. Pessoal, grupos numéricos Grupos numéricos Em análise combinatória É arranjo Falou em agrupamentos numéricos É arranjo É um arranjo E existem palavras-chave Que nos auxiliam Nos auxiliam A identificar Senhas Códigos Placas de automóveis Então, pessoal, essa palavrinha-chave aqui Ela é crucial Senha Falou em senha Falou em quê? Falou em arranjo Só que a gente não usa a fórmula do arranjo A gente usa o PFC O que seria o PFC, pessoal? Vamos lá Deixa eu voltar aqui O que seria o PFC? Falou em senha Códigos Falou em arranjo Placas de automóveis Enfim Isso é um arranjo Por quê? A ordem importa Já identificamos aí Qual é a parte da análise combinatória É um arranjo Só que a gente não usa a fórmula do arranjo Como eu falei A gente usa o PFC O que é o PFC? É o princípio fundamental da contagem Caneta e papel na mão Anota aí Coloca até no bate-papo Qual é a definição do princípio fundamental da contagem? É um princípio multiplicativo Onde multiplicamos As possibilidades De cada etapa Do problema Ficou claro isso daí pra vocês? Então é um princípio multiplicativo Onde multiplicamos As possibilidades De cada etapa De cada etapa Do problema Então vamos lá Quantas senhas eu consigo formar Com a primeira Instituição Cinco caracteres Um Dois Três Quatro Cinco Então a minha senha Terá cinco Dígitos Não é isso? Cinco caracteres Porque aqui é só número A primeira senha só tem Só terá Números Então vamos lá pessoal Eu trabalho aqui com as possibilidades Então pra primeira posição Teríamos quantas possibilidades? Eu vou contar aqui Vou contar aqui Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Então pra primeira posição Teríamos nove Possibilidades Como tem que ser distinto Pra segunda eu tenho que diminuir um Teríamos oito Pra terceira teríamos sete Pra quarta seis E pra quinta e última posição Cinco Eu vou multiplicar Ou eu vou somar? Eu multiplico Ou somo os resultados? Eu multiplico É um princípio Multiplicativo Pergunta aos senhores Quanto é que dá Essa continha? Quanto vale esse produtinho aqui? Coloca aí no bate-papo pra mim Nove Vezes oito Vezes sete Vezes seis Vezes cinco Quanto é que dá isso daí? Faz essa continha aí pra mim Vamos lá Quero saber o resultado dessa conta Vai dar quinze mil Cento e vinte Esse seria O número de senhas Que eu consigo formar Na primeira Instituição Agora vamos lá Na segunda instituição Já é uma senha alfanumérica Vai ter letra E número Não é isso? Só que agora são seis caracteres Vamos lá Deixa eu colocar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Cinco E seis Só que agora Eu tenho letra e número Ele deixou bem claro As duas primeiras posições Está aqui A primeira e a segunda posição Serão formadas pelas vogais Ele deixou bem claro isso Aí vamos lá Vogal Vogal Ó Duas letras Essas duas letras seriam vogais A E I O U Estou indo passo a passo aqui pra vocês Então As duas primeiras posições da minha senha São letras Né Só que é qualquer letra? Não Eu vou escolher Essas letras Dentre as vogais Então Se eu contar aqui Teríamos quantas possibilidades? Uma Duas Três Quatro Cinco Então pra primeira posição Teríamos cinco Possibilidades O meio mandrake aqui é a letra É o inimigo agindo aqui Vamos lá Primeira posição Teríamos Cinco possibilidades Como tem que ser distinto Tá aqui Distinto A segunda já teríamos quatro Né Porque a gente usou uma na primeira Então beleza Resolvemos aqui o problema Das letras Agora As quatro últimas posições da senha Tá aqui Deixa eu marcar aqui pra vocês As quatro últimas posições da senha Seriam quatro algarismos escolhidos no conjunto Aí eu trabalho com possibilidade Quantas possibilidades? Na letra eu teria cinco Porque temos cinco vogais Só que agora é número Aí vamos lá Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então teríamos sete Seis Cinco E quatro Porque tem que ser diferente Multiplicando as possibilidades Pergunta aos senhores Quanto é que dá essa continha aí? Vamos lá Ajuda aí o Marcão Quanto é que dá essa continha? Vamos lá Não vale usar calculador Vamos lá Cinco Vezes quatro Vezes sete Vezes seis Vezes cinco Vezes quatro Isso daí vai dar Dezesseis Mil E oitocentos Agora pessoal A gente vai responder a questão Qual das duas é a mais forte? É a segunda Porque eu consigo formar mais senhas Então eu já vou anotar isso daqui Deixa eu passar aqui O slide Vamos lá Olha o que ele está perguntando para a gente Em relação à segunda Instituição A senha da primeira é Com certeza ela é mais fraca Por que? Vamos lá A primeira instituição Eu consegui Eu consigo formar quantas senhas? Quinze mil Cento e vinte A segunda instituição Dizesseis mil E oitocentos Então com certeza A primeira instituição Em relação à segunda Ela é mais Ela é mais Fraca Isso Já é um fato Por que que ela é mais fraca? Deixa eu ajeitar aqui Por que que ela é mais fraca? Marcão Porque eu formei menos Eu formei ali menos senhas Então a primeira instituição Em relação à segunda Ela é mais Fraca Perfeito Agora Mais fraca quanto? Só pode ser a letra A Ou a letra D É dez ou vinte Aí vamos analisar Eu vou diminuir Olha Em valores Dezesseis e oitocentos Menos quinze mil Cento e vinte Quanto é que vai dar Essa continha aqui? Zero Pedi um emprestado Dez menos dois Oito Sete menos um Seis Seis menos cinco Com um Mil seiscentos e oitenta Opa Ela é mais fraca? Numericamente falando Mil seiscentos e oitenta Só que mil seiscentos e oitenta Pergunta aos senhores Em percentual Ele vale quanto? Em relação à segunda Ó Muito fácil Em porcentagem Isso equivale a quanto? A dez porcento Então pessoal Ela é dez porcento Mais Fraca Beleza? Gabarito Letra A Porque mil seiscentos e oitenta É dez porcento De dezesseis mil e oitocentos Então ela é dez porcento Mais fraca Beleza? Show de bola? Então pessoal Quebramos aí mais uma questão Vamos Para a próxima Vamos lá Olha aí a próxima Questãozinha Sempre cai uma questão Na ESA De Anagramas Isso aí pessoal É tema certeiro Nas provas da ESA Então não poderia faltar aqui Para a gente Então vamos lá O número de anagramas Ó Simbora O número de anagramas Diferentes Que as letras da palavra militar Que não possuem Consoantes Consecutivos Que se pode obter É Primeira coisa pessoal Palavra chave aqui ó Palavra chave aqui é anagrama Falou em anagrama Falou em Permuta Falou em anagrama Falou em Permutação Então eu já descobri Qual parte da análise combinatória É a questão Então são palavras chaves Combinação Quais são as palavras chaves Da combinação Equipes Duplas Comissões Ou seja Ideia de grupos De pessoas Palavra chave do arranjo Senhas Códigos Placas Ou seja Grupos Numéricos Né E Qual é a palavra chave Da permutação Seria a ideia Dos anagramas Falou em anagrama Falou em permutação Beleza E pessoal Qual é a ferramenta Matemática Que nós utilizamos Para encontrar O número De permutações É o fatorial Então o fatorial Ele me dá O valor Das permutações Falou em permutação Falou em troca Mas qual é a jogada Aqui pessoal Não possuem Consoantes Olha o que ele está falando Não possuem Consoantes Consecutivas Isso só vai acontecer Pessoal Quando tiver Entre duas Quando tivermos Entre duas Consoantes Uma vogal Isso só vai acontecer Quando Entre duas Consoantes Tiver aqui A ocorrência De uma vogal Como está aqui Na palavra Militar Eu tenho Uma vogal Entre duas Entre duas Consoantes Eu estou até colocando Aqui de cores Diferentes Para você entender Só vai acontecer Isso que ele está pedindo Nesse caso aqui Quando tiver Entre duas Consoantes Uma Vogal Para não ter Duas Consoantes Consecutivas Tem que acontecer Isso aqui Tem que ter Uma vogal Entre elas Beleza Então Entre duas Consoantes Tem que ter Uma vogal Em outras palavras O que eu estou falando Aqui para vocês Vai acontecer Nessa questão Duas Permutações Então P Deixa eu colocar aqui P Opa É o inimigo Agindo aqui Na nossa mesa Deixa eu apagar Isso aqui Está amarrado Irmão É o inimigo Agindo Coloca aí no bate-papo Pessoal Está tudo lindo Vocês estão gostando Dessa aula Primeira coisa Está Tudo Lindo Sim ou não Coloca aí no bate-papo Então pessoal Vai acontecer aqui Resumindo a história Duas Permutações Vai acontecer A permutação Das consoantes Que está aqui Vai acontecer A permutação Das consoantes Elas só podem Permutar entre si E vai acontecer A permutação Das vogais Que também Só podem Permutar Entre si Ok Então pessoal Eu vou chamar aqui De P1 A permutação Das consoantes Está legal? P1 É a permutação Das consoantes E P2 Vai ser a permutação Das vogais Ou seja Eu vou ter que juntar Essas duas permutações E quando a gente junta Em análise combinatória 99% das vezes A gente multiplica Você só não vai multiplicar Quando aparece o ou Então na hora de juntar Para achar a permutação Final Você vai Multiplicar Você sempre multiplica Então pessoal Já está tudo lindo ali Agora é só a gente aplicar P1 P1 É a permutação Das consoantes Quantas consoantes Eu tenho ali Eu tenho o M O L O T E o R Eu tenho 4 consoantes Então eu tenho 4 consoantes Ocupando 4 lugares Então qual é o número de trocas? 4 Fatorial Quem é 4 fatorial? Pessoal Vamos lá Deixa eu apagar aqui Deixa eu até botar de outra cor Para você entender aqui o lance Das consoantes Vou colocar de cores diferentes Deixa eu apagar aqui Vamos lá Consoante eu vou colocar de vermelho Beleza? Então está aqui Quem é o P1? Vamos lá P1 É a permutação das consoantes Então quantas consoantes nós temos aqui? 4 Não é isso? Então quem dá O número de permutações? É o fatorial Então vai ser 4 Fatorial Quem é 4 fatorial? É 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Multiplicando vai dar quanto? 24 Agora vamos lá P2 Quem é P2? Pessoal Vou colocar aqui de amarelo Para ficar da mesma cor Quem é P2? P2 É a permutação Das vogais Elas vão permutar entre si Para acontecer isso que ele quer Somente dessa forma Então vamos lá P2 Permutação das vogais Eu tenho 3 vogais Então seria A permutação de 3 elementos Só que agora tem elemento repetido Então é permutação com repetição Seria 3 fatorial Dividido por 2 fatorial Por quê? Divide sempre pela repetição A letra I está se repetindo duas vezes Aí ficou fácil Fazendo aqui a continha Vai ficar 3 fatorial Vezes 2 fatorial Vezes 1 Dividido por 2 fatorial Que é 2 vezes 1 Vou simplificar aqui Vai dar quanto o resultado? 3 Beleza Coloquei ali Enfeitei o pavão Agora vamos quebrar a questão P vai ser igual a P1 Vezes P2 24 vezes 3 vai dar quanto? 72 Gabarito Letra A B De bola Vamos lá Seguindo aí com a vida Simbora Mais uma questãozinha pra gente Sem mais, mais, mais Já estamos aqui na próxima questão Vamos lá A metade A metade Do número de anagramas Da palavra prisma Que começam com S É Então pessoal Coloca aí no bate-papo Vamos ver se você está prestando atenção na aula Qual parte da análise combinatória ele está falando aqui? Olha a palavra chave que apareceu aqui Anagrama Vamos lá É uma combinação? É um arranjo? Ou é uma permutação? Pô Marcão, você acabou de falar Falou em anagrama Falou em permutação Beleza Aí vamos lá pessoal Palavra prisma Então na verdade ele quer o número A metade né Do número de anagramas Da palavra prisma Que começa Começa com S Então eu vou colocar o S aqui na frente E vou repetir as demais Letras Aí ficaria prima né S prima né Ficaria assim Não é isso? Aí qual é o bizu pessoal? Sem mais 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 Sempre que ele falar Começa e termina A letra Ela fica presa Ela não participa da permutação E você vai cortar Começa com S Aí você já corta a letra S Porque ela não vai Participar Da permutação E quem dá o número da permutação pessoal? O número de trotas O número de anagramas É o fatorial Aí você vai contar aqui Quantos elementos eu tenho aqui? Quantas letras eu tenho? Uma Duas Três Quatro Cinco Então vai ser Cinco fatorial Dividido por dois Porque ele quer A metade Aí pessoal Tudo lindo Quanto dá cinco fatorial? Vou fazer aqui a continha Cinco Vezes quatro Vezes três Vezes dois Vezes um Isso aí vai dar 120 Então vai ficar 120 Dividido por dois Quanto é que dá 120 Dividido por dois? 60 Gabarito Letra D De Deus Vamos lá pessoal Vou voltar aqui Para a gente trocar uma ideia E aí pessoal Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo Para mim Vamos né? Gosto sempre dessa interação Aí com vocês Vamos lá Essa aula Essa aulinha com certeza Vai ajudá-los aí na sua preparação Para o concurso da ESA Beleza? Marcão Aula 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 Calma Já tá aqui a nossa próxima Questãozinha Bora Vamos lá Em uma corrida Uma corrida É disputada por Oito Atletas O número de resultados Possíveis Para os quatro Primeiros lugares É Então pessoal Cuidado Ainda bem que não tem Na resposta aqui É uma combinação Ou é um arranjo? Pessoal Essa questãozinha aqui É um arranjo Tá? Por quê? Vou te dar o bisu aqui Ó Grupos de pessoas Eu falei pra você Que geralmente é uma combinação Exceto Ó Toda regra tem sua exceção Exceto Quando nesse grupo Aconteceu uma ideia De premiação Ou nesse grupo Tiver uma ideia de Classificação Por quê pessoal? Nesses casos A ordem Importa Então Grupos de pessoas Beleza Geralmente é uma combinação Mantém isso Mas Se nesse grupo Acontecer Tiver inserido Uma ideia de Premiação Ou uma ideia de Classificação A questão Não é de combinação É uma questãozinha de Arranjo Beleza? Então é uma questãozinha de arranjo Onde nós resolvemos Nós utilizamos o PFC Nós não usamos a fórmula Legal? Então pessoal Premiação Primeiro Segundo Terceiro lugar Então esse grupo A ferramenta Da análise Combinatória Não é a combinação É o arranjo Classificação O que seria a classificação? Presidente Vice-presidente E Secretário Por exemplo Então pessoal Cuidado IPC Importante Pra caramba Ideia de premiação Ou ideia de classificação Não é a combinação É um arranjo Só que aí a gente usa O PFC Que é mais fácil A ideia das possibilidades Quatro primeiros lugares Então tem quatro posições aqui Quatro etapas Aí ficou fácil Identificamos Oito atletas Então O primeiro lugar Teríamos aí Quantas possibilidades Deixa eu trocar aqui Teríamos aí Quantas possibilidades Teríamos oito possibilidades Consequentemente Por segundo lugar Teríamos sete Por terceiro Seis E por quinto Perdão E por quarto Lugar Teríamos cinco É um princípio Multiplicativo Aí a gente vai multiplicar Multiplicando esses caras Seis vezes cinco Trinta Trinta vezes sete Duzentos e dez Duzentos e dez Vezes oito Vai dar zero Oito Dezesseis Vai dar mil Seiscentos e Oitenta Gabarito Letra Delta Beleza? E essa foi pessoal A nossa Última Questãozinha Ah Marcão Não acredito Essa foi a nossa Última questão E eu estou Voltando aqui Para trocar Uma ideia Com vocês Deixa eu fazer Aqui a transição Voltei aqui Estou no cantinho Não estou atrapalhando Ninguém E vamos trocar Uma ideia Essa foi a nossa Última questão Se você chegou Errar Questões de análise Combinatória É só você prestar Atenção Pessoal Nos casos Como eu expliquei Combinação Grupos De pessoas Palavras chaves Quais são as palavras? Comissões Equipes Duplas Ou seja A ordem Não importa Arranjo Qual é a ideia Do arranjo? São grupos numéricos Palavras chaves Senhas Códigos Placas de automóveis Números de telefone Ou seja A ordem Nesse caso Já importa Então Esses seriam os casos De arranjo E permutação Geralmente está associada A que? A anagramas E aí a gente usa A ideia do Fatorial De coração Eu espero ter Ajudado aí A vocês E claro Pessoal Você Que quer Ter uma auto performance Que é realmente Gabaritar as questões Da prova da ESA Está aí a solução Para os seus Problemas Está aí o nosso Curso da ESA É só Cara É operação A operação Vale tudo É isso aí Cara Você vai por tudo ou nada Por ser online Eu sempre falo isso Para o aluno Por ser online É só você se programar Tem que estudar Tantos vídeos Até o dia da prova Mas vamos lá Pessoal Deixa eu falar aqui Rapidamente com vocês Primeira coisa Eu te faço um convite Quando você clicar Aqui nesse link Você vai cair Na página do curso Você cai na página do curso E lá Tem uma aulinha Te esperando Tem uma aulinha Gratuita Te esperando Então vá lá E assista Assiste De coração Vá lá e assista Essa aulinha Que você vai gostar Beleza Então primeira coisa É essa aulinha aqui É um convite Vai lá e assiste Beleza Depois que você assistir Vai ter as informações Do curso Está escrito lá Sobre O curso Aí vai falar De tudo Que nós oferecemos Você dá uma olhadinha E nesse curso Temos alguns bônus Que também Vá ajudá-los Aí na sua preparação Então dá uma lida lá Dá uma olhada Para você ver realmente Tudo que nós oferecemos E por fim Você olha lá Os nossos casos De Sucesso Para você ver realmente Que o método MPP Ele muda Ele transforma A vida Das pessoas Aí você vai chegar lá E vai ver o valor Do seu Investimento No curso Da ESA Que nós oferecemos Realmente você vai chegar A conclusão Que esse investimento É mínimo Porque tudo Que nós oferecemos E quanto Cobramos aí Pelo curso Beleza Então dá uma olhadinha lá Qualquer dúvida Entre em contato Com a gente Pela nossa central De atendimento Nosso WhatsApp 97 Mudou o número Tá 00 44 133 É o nosso WhatsApp Tá Não esqueça De colocar O 021 Beleza E vamos A nossa mensagem Pessoal Eu repito Geralmente eu repito Essa mensagem Porque eu gosto Muito dela Olha que legal Pessoal O insucesso É apenas Uma oportunidade Para recomeçar Com mais Inteligência Então pessoal Se você é esse aluno Que já fez a prova Da ESA Algumas vezes E não passou Cara Cabeça de gelo É um aprendizado Eu sempre falo isso aqui Nas aulas As derrotas O insucesso Não é o oposto Do sucesso E sim É mais uma etapa Do sucesso Então você já está Você já é um cara Experiente E cara Ia rever O que você realmente Errou Né Encontrar a solução Para esses problemas Para ir rumo A vitória Com certeza Você vai chegar lá No seu objetivo E estamos aqui Justamente para isso Pessoal Uma última informação Já ia até esquecendo Tá Você vai gostar Deixa eu até aparecer Aqui na telinha Tá Uma última informação Aqui importante Daqui Algumas semanas Vamos lançar O nosso Aulão Da premonição Para o concurso Da ESA 2019 Mas o que seria Esse Aulão Da premonição É um curso De revisão 40 questões 40 dicas Matadoras Que vão mudar A história Da sua vida No concurso Da ESA Já teve aluno Que somente Com aulão Da premonição O cara conseguiu Desenrolar A prova Né Vai ser aí Pessoal Uma etapa Que pode mudar Tudo Porque é uma revisão A gente vai pegar Os principais tópicos E vai colocar Nessas 40 questões Trocando uma ideia Com vocês Legal Então pessoal Fiquem ligados Aí nas nossas Redes sociais Que muito em breve Lançaremos O Aulão Da premonição Beleza Um forte abraço Fiquem com Deus E matemática É o que pessoal Pra passar Valeu pessoal Um abraço